SBT Interiors de volta e olha, com a pandemia as pessoas passaram mais tempo em casa, né? E isso fez com que elas olhassem mais de perto a necessidade de pequenos reparos, principalmente envolvendo a rede elétrica. Mas sem um especialista para fazer o serviço, gente, o número de mortes por choques elétricos aumentou neste período de crise. Com as medidas do isolamento social e muitas empresas adotando o teletrabalho, foi possível identificar uma mudança de comportamento. Muitas pessoas começaram a olhar mais de perto os problemas da casa, observando as situações de risco e fazendo os consertos necessários, como tomadas, fios soltos, extensões, entre outros. Só que no meio dessas supostas melhorias, teve gente que levou cada choque. Eu já levei choque no chuveiro, eu já levei choque em tomada e eu estou lembrando aqui de um choque bem inusitado. Uma vez meu esposo estava mexendo em uma fiação e eu não sei o que ele pediu para eu pegar e o fio estava solto. Aí o choque veio bem na minha barriga. Durante esta pandemia, a família da Elaine ficou em home office o tempo todo. Daí já viu, foi preciso repensar nos hábitos, principalmente porque tem criança em casa. Ele, às vezes, assim, mamãe pode pôr o celular para carregar? Deixa que eu ponho. Mamãe, deixa eu pegar o celular carregando de jeito maneira. Nesse período, somente no estado de São Paulo, o número de mortes por choques elétricos teve uma alta significativa. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, as mortes subiram 30% comparado com o mesmo período do ano passado. Muitas vezes é trocar uma lâmpada, encostar em alguma coisa, trocar uma tomada e você não tem o cuidado de desligar aquele sistema, desligar aquele circuito. Existem outros problemas, como por exemplo, fios desencapados que eventualmente encostam na carcaça de eletrodomésticos. De acordo com o Rodolfo, para interromper o perigo dos choques elétricos, existem alguns equipamentos, onde a instalação é dita como essencial. Existe o fio terra. Qual é o problema? A maior parte das residências, hoje, não possuem o fio terra, uma linha de terra. E isso também origina uma quantidade muito grande de acidentes. Existe o fio terra.